Fala galera aqui é o Bucky e sem mais um vídeo no canal do Bucky galera no vídeo de hoje eu vou estar falando de Naruto Shippuden dublado todos os episódios aí que estamos disponíveis que estamos disponíveis para ver aí para assistir com toda alegria essa dublagem e esse anime maravilhoso e galera vou trazer informações aí importantíssimas sobre o mundo dos animes e principalmente aí sobre os episódios dublado de Naruto Shippuden como assim Bucky fica até o final do vídeo que você vai entender toda essa história melhor mas antes de mais nada eu peço que você deixe seu likezão a sua inscrição e compartilhe esse vídeo galera com todos os seus amigos essa topa net está crescendo cada dia mais então conta aí com seu comentário aí com a sua ajuda o compartilhamento e também o likezão beleza galera falado tudo isso aí Bora começar galera o único lugar que tínhamos para assistir Naruto Shippuden dublado era Netflix e lá eles tinham até o episódio 112 aí a quinta temporada até a quinta temporada faltando aí várias temporadas e vários episódios e o que aconteceu nesse meio tempo agora cronto ela disponibilizou também o Naruto Shippuden dublado do episódio 1 ao episódio 112 aí até a quinta temporada poxa Bucky então informação só seria essa que no caso agora não só tá passando na Netflix tá passando também na Cronto mas a mesma quantidade de episódios aí 112 e a mesma quantidade de temporadas galera calma tem algo importante para falar sobre isso também porque o que acontece recentemente em torno de um mês ou dois no máximo a Sony que é a dona aí da Cronto ela comprou a Funimation galera o que diferencia assim eu como fã dizendo o que diferencia a Cronto da Funimation no caso o catálogo aí da Funimation em relação a animes dublados aqui no Brasil é muito grande é muito vasto mas aí a plataforma de a Cronto ela é muito boa a interface da Cronto é muito melhor aí 100 vezes mais do que a Funimation e a Sony comprou aí a Funimation então ela sendo dona da Cronto e também da Funimation eu acredito que eles não irão aí é no caso cancelar uma para fundir aí a Funimation ou cancelar as duas e fazer uma só eu acredito que eles vão pegar aí a interface aí é da da Cronto e introduzir na Funimation e pegar esse catálogo aí vastos de anime dublado na Funimation e trazer aí para Cronto acho que nisso também teve aí essa entrada de Naruto Shippuden dublado aí na plataforma de streamer da Cronto e outra coisa galera eu acredito que com isso também eles podem ir a Cronto melhor dizendo a Sony elas podem estar terminando Naruto Shippuden dublado para gente se possível aí até o final do ano que vem aí no máximo ele está trazendo aí todas as temporadas e todos os episódios aí de Naruto Shippuden mas galera para isso vocês têm aí que assinar Cronto tem aí que ver aí o anime Naruto Shippuden dublado para todos nós aí estamos felizes e também ele está recebendo por tudo isso e aí continuando aí com a dublagem de Naruto Shippuden beleza então galera no caso se aparecer qualquer novidade aí sobre Naruto Shippuden ou qualquer outro anime eu venho correndo aqui no canal para trazer para todos vocês e galera teve muitas pessoas que comentou aí no meu vídeo anterior então por isso eu vou estar mandando um salve para todos vocês não sabe para o Hirozin para o Davi games para o Anderson Sam ponto V2 para o Hashira Sade S2 para o G Marques PC para o senhor Meliodas para o Miguel para o Nietzsche para o Ghost para o Emmanuel Bezerra e última aí galera Eric Gamer 200 um salve e um abraço para todos vocês galera agora é o seguinte se vocês querem salve no próximo vídeo é só comentar nesse vídeo a meta de de comentários para esse vídeo aí é de 50 comentários quando alcançar 50 comentários aí no caso eu vou estar mandando um salve para todos vocês beleza então galera como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Bucky até o próximo vídeo e tchau tchau